Como é que você entrou na casa que não é sua? Não tem explicação, tem? Tem nada. O que você queria fazer lá dentro? Vamos ser sinceros aqui. O que você queria lá dentro? Só para tirar a mulher para fora e tem um lá dentro que parece só para dar a minha unha, a minha geni. Parece com a... Como é que é o negócio aí? Morena, claro. Mas não é grande, isso é grande. E tem uma mulher que está lá dentro? É uma puta que é uma de reação que é a da geni. Mas rapaz, se tu não mora lá, como é que tu quer tirar alguma coisa lá de dentro? Você é usuário de droga? Não. Trabalha? Não, estou trabalhando aqui. Você acha que ficou bonita para você a situação agora? Sim, ficou, não. Como é que é o teu nome? Meu nome é Claudeno. Claudeno. Por que que tu mora onde aqui em Araguaína? Eu estou ficando ali assim, por um mundo... Ali para baixo que eu fico, ali para baixo. E o que que tu está fazendo aqui, se tu não mora aqui? Difícil explicar, né, bicho? E agora a situação, a polícia militar te prendeu, está aqui parado, compensou entrar lá? Não, eu não posso entrar lá em Araguaína. Pode entrar na casa dos outros não, pode? Pode não. Não prendeu a lição? Só entra a gente de carro lá dentro. Ele foi detido pela polícia militar quando estava dentro da residência, aqui no setor Sorrisos Dourados. E o mais interessante é que ele disse que entrou na residência... Para quem mesmo foi? Foi para quem? O que que você está comendo aí, bicho? O que que foi? É para tirar uma moeda para usar uma moeda morena. Uma moeda morena? Tu achou ela bonita? Abaixar aqui, tu achou ela bonita? O que que foi a mulher? A mulher mora lá? Do que que a mulher... Mora lá, então ela... Ela mora ali... E aí tu achou ela bonita? É. E aí tu queria dar uma conversada com ela? Não, eu não... A conversa dele não convence ninguém. Então, a polícia militar, feira a detenção dele aqui, está aguardando aí o proprietário da casa verificar se houve algum produto lá da casa que ele tenha subtraído. E está aí a situação, né? A casa não é dele, ele não pode entrar, no mínimo, invasão de domicílio que ele cometeu vai ser encaminhado, provavelmente, para a delegacia, para averiguação. E a situação é essa, né? A gente percebe que ele, segundo, não sabe nem explicar onde mora, é o trabalho da polícia militar na noite desta quinta-feira em Araguaína. Os proprietários da residência nos acionaram e nós chegamos aqui rapidamente, conseguimos localizar um rapaz que ele foi encontrado dentro da residência. Agora, ele não sabe explicar muito nem onde mora, nem o que ia fazer e está aí aguardando. Ele conseguiu subtrair algum produto ou parece que não? A polícia chegou a tempo de evitar isso? A polícia chegou a tempo de evitar. Ele não conseguiu subtrair. Quer dizer, o trabalho da polícia rápido evitou que ele conseguisse levar embora alguma coisa de dentro da casa? Exatamente. Nós chegamos bem rápido e conseguimos evitar que ele fizesse o furto. Está aí. Polícia militar trabalhando na noite desta quinta-feira e fica o recado para os bandidos. A polícia é rápida. Não aposte muitas vezes que você vai ter sucesso, que a probabilidade é mínima. Com imagens de Michael Lopes e Luiz Augusto para o Canal do Povo. Com imagens de Michael Lopes e Luiz Augusto para o Canal do Povo.